Quanto vale o Facebook hoje? Quanto dinheiro vale o Facebook hoje? 1, 70 bilhões. 2, 50 bilhões. 2, 50 bilhões. Ou 3, 100 bilhões. 70 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões. Go! 70 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões. 10 bilhões. 50 bilhões. Again, 70 bilhões, 50 bilhões. 70 or 100. A 100! 100! 100! ALEGRA! ALEGRA! No way! Vamos lá! Sabina Gostaza I'm waiting for this You have to Not too hard, alright? Danel Oh my god Oh my god